É a história que vocês querem, é a história que vocês terão. Conexão Legiônica, um novo quadro para a gente recuperar acontecimentos, fatos e algumas polêmicas também, não só da Legião, mas das nossas preferidas bandas do rock nacional. E nesse vídeo aqui eu decidi falar sobre uma polêmica que sempre aparece e gera muito debate. A Legião tocava mal? Que país é esse? E para responder essa pergunta, eu vou contar muita história. Mas a ideia aqui não é só eu dizer eu acho que sim ou eu acho que não. Eu vou trazer um monte de informações, fazer todo um apanhado histórico, porque eu acho que são coisas que a gente precisa saber e analisar para emitir uma opinião bem fundamentada sobre se a Legião tocava bem ou não. Que é melhor do que dar uma opinião de senso comum, não é? Então eu vou dividir esse vídeo em cinco partes. Primeiro a gente vai falar um pouco da história musical de cada um dos membros da banda. Na segunda parte eu quero desconstruir alguns mitos que sempre aparecem aqui no canal e que quase sempre tendem a desqualificar a musicalidade dos membros da Legião. No terceiro ponto eu quero mostrar como a própria banda encarava essa discussão sobre tocar bem ou não. No quarto ponto eu vou falar só sobre o Renato Rocha, que também tem alguns mitos ligados a ele e que fez várias declarações polêmicas, principalmente em relação ao Dado e ao Bonfá. E no final eu vou concluir dizendo por que eu acho que a Legião tocava bem ou que a Legião tocava mal. Então vamos lá, vamos começar recuperando a história musical dos membros da Legião e a gente começa falando do Renato Manfredini Jr. O Renato aprendeu piano desde cedo na escola, ele também tocava baixo, tocava violão e tocava guitarra. Muitas pessoas esquecem que antes de tocar violão e teclado na Legião, ele foi o guitarrista do Aborto Elétrico. Ele começou como baixista, é verdade, mas com a saída do André Pretorius, ele passou a tocar guitarra na banda. Ele era o guitarrista punk, power chord ali, coisa ao que pesado mesmo. O Renato, ele tinha um excelente ouvido musical, só que ele nunca teve uma veia para virtuose guitarrística, não ficava fazendo solos. O Renato tinha uma veia muito mais para o folk, ele gostava muito de violão. A gente percebe isso em arranjos como em Marcianos Invadem a Terra e também nos violões da parte final de Quase Sem Querer. E eu vou falar mais sobre essa música daqui a pouquinho. Vamos falar sobre o Dado agora? O Dado Villa-Lobos conta no livro dele que aprendeu a tocar sozinho. É muito comum também as pessoas dizerem Ah, ele aprendeu a tocar quando entrou na banda, ele não sabia tocar nada. Não é verdade. Ele tinha algumas noções. Ele só não era realmente, ele não tinha se aperfeiçoado na guitarra. Quando ele entra para a Legião, sim, ele passa por esse aperfeiçoamento. As pessoas podem se perguntar por que chamaram um guitarrista que mal sabia tocar? Porque tinha a ver com a proposta que o Renato e o Bonfá queriam para a Legião. Eles queriam um som minimalista, música simples. A Legião teve dois guitarristas antes do Dado Villa-Lobos. O primeiro deles foi o Eduardo Paraná, que é um excelente músico e um guitarrista virtuoso. Só que ele não encaixava com a proposta do Renato e do Bonfá. Eles não gostavam do Paraná assolando o tempo inteiro. Tanto que ele saiu da banda. Depois teve o Ico Ouro Preto, irmão do Dinho, que não gostava de palco. Também não deu certo. Ele saiu. E o Renato contou numa entrevista como que eles chamaram o Dado para tocar no primeiro show. O fato de ser um guitarrista que sabia muito pouco, para ele, não tinha nenhum problema. O Paraná, ele assim, a gente colocava discos assim, olha, eu ouvi isso e tudo. Ah, esse cara não sabe tocar. Sabe? E ele queria fazer um outro tipo de som. Então, cada um para o seu caminho, né? Aí a gente teve a ideia de chamar o Dado. Porque o Dado sempre queria ter tocado numa banda, mas só que ele nunca tinha pego uma guitarra na vida. Ele já sabia lá, dó e ré, né? E metade das músicas, a única coisa que você tem que fazer é fazer barulho. Então, vamos lá. Aí teve a primeira apresentação da Legião Urbana com o Dado. Foi na casa do Fê. A gente tocou ainda é cedo. Eu toquei a música no baixo e cantei. O Bonfait tocou a bateria e o Dado ficou fazendo barulhinho. Que a gente chamava, faz barulhinho que tá joia. Aí ficava apertando o pedal e fazendo... E aí nasceu a Legião Urbana. Essa simplicidade musical durou a discografia inteira da Legião. Isso também aconteceu na bateria. Ela quase sempre é linear nas músicas da Legião. Não tem paradinhas, super viradas, mudanças de ritmo. Até tem, mas são poucas. Mas em 99% das músicas, o Bonfait toca sempre com a mesma batilha. Que é assim, ó. Pode ser mais devagar ou pode ser um pouquinho mais lento. E era exatamente isso que eles queriam quando montaram a Legião. Já o Renato Rocha tem algumas coisas em comum, mas muitas diferenças em relação aos outros membros. Assim como o Dado, ele aprendeu a tocar sozinho. Mas ele foi privilegiado porque nasceu numa família musical. Os pais tocavam instrumentos, os irmãos cantavam na igreja. Ele pode ser o que a gente chamaria de um roqueiro raiz por causa disso. Com muito pouco estudo, mas com muita sensibilidade musical. Agora que a gente falar um pouco da história dos quatro membros, eu quero desconstruir alguns mitos que normalmente aparecem aqui no canal. O primeiro deles, cara, sempre aparece. De que tinha produtores que gravavam as guitarras. Músicos que iam lá e gravavam porque o pessoal da Legião não sabia tocar. Na verdade, todos os músicos que foram convidados a tocar nos discos da Legião foram acreditados. E isso aconteceu pela primeira vez em 1991, no 5. Foi o Bruno Araújo que foi convidado pra tocar baixo. Como que eu tenho certeza do que eu tô falando? Porque isso tá nos livros. Entrevistas com o Mairton Bahia, com o Jorge Davidson, que eram do staff da EMI, que ajudaram a produzir os discos. Eles nunca falaram em ter que chamar gente pra gravar. Pelo contrário, eles falaram, às vezes, da dificuldade de ter que enquadrar os membros da Legião. Por exemplo, no primeiro disco teve uma discussão séria entre o Bonfá e o José Emilio Rondô, que foi o produtor desse disco, durante a gravação de Ainda É Cedo. Ele pediu pro Bonfá tocar de um jeito diferente, e não tá claro se o Bonfá não conseguiu ou não queria, e o fato é que eles discutiram e o José Emilio quase abandonou a produção do disco. O Amaro Moço, técnico de gravação, também teve problemas com o Bonfá, porque o Bonfá tinha mania de soltar o chimbal o tempo inteiro, porque deixava o som sujo, e o técnico conta que ficava insistindo pra que ele fechasse o chimbal. Outra coisa que sempre aparece é que o Dado não gravou a guitarra de A Dança, porque ela é muito rapidinha e ele não conseguiria tocar aquilo. Tem uma entrevista que a banda deu em 1985, bem na época da gravação do disco, quando o Dado tinha 20 anos, ou 19, dependendo da data da entrevista, em que ele toca essa música. Como é que é aquele funk, saca, que a gente sabe tocar aí? Tem um outro mito que sempre aparece, que diz que o Renato Russo não gravou os violões de Quase Sem Querer. Algumas pessoas chegam a dizer, não, quem gravou isso foi o Dado, o Renato não tocava violão. Tem uma entrevista promocional, que foi lançada numa fita cassete junto com o Dois, em que eles estão falando sobre Quase Sem Querer, o Bonfá tá comentando que não tinha violão na música, e a música tava aparecendo meio morta. Quando eles colocaram o violão, ela foi salva. E ele conta quem gravou o violão. Faltava alguma coisa, e eu acho que o violão deu, assim, um toque final, assim, música. E ainda bem que o Renato ainda dormindo, porque se faltasse um trombone, ia ser foda. Agora, no terceiro ponto, eu quero falar um pouco sobre como a própria banda encarava essa discussão. No Acústico MTV, por exemplo, o Renato Russo assume que errou em diversas vezes. Vocês são tão bonzinhos, eu errei pra caramba. É muito comum a gente achar erros em apresentações ao vivo na Legião. A gente não ensaiou essa. Essa eu nunca sei a letra. Algumas pessoas vão dizer que era incompetência, mas havia também outros fatores. Às vezes eram problemas internos, porque o Renato tava bebendo demais, se drogando demais, e o clima na banda não estava bom. Ou, às vezes, eles simplesmente não estavam com vontade. Porque a Legião nunca foi uma banda que gostou de se apresentar, principalmente na segunda metade, depois de 88. Mas tem outros fatos que mostram que também havia uma imperfeição musical. O Renato Russo não gostava de tocar e cantar índios, antes de eles chamarem músicos de apoio. Porque ele tinha medo de não conseguir cantar a letra e tocar a frase no teclado ao mesmo tempo. Agora, no quarto ponto, eu quero falar sobre o Renato Rocha. Muita gente sempre comenta aí, dizendo que ele era um músico superior, que só ele que sabia tocar, que os outros não sabiam tocar nada. Muitas pessoas que falam isso, talvez não sabem que ele só assinou sete. Ele só escreveu, compôs sete linhas de baixo da Legião. Naqueles três primeiros discos, a grande maioria das linhas de baixo, elas foram escritas pelo Renato Russo, que era o baixista da banda, antes de cortar os pulsos, e do Renato Rocha entrar e tudo mais. E linhas de baixo, bem trabalhadas, como Teorema, Geração Coca-Cola, foram assinadas pelo Renato Russo. Tem uma conhecida entrevista dele aqui no YouTube, que tem mais de uma hora, quase duas horas de duração, em que ele faz várias afirmações polêmicas. Ele chega a afirmar que teve que reconstruir alguns arranjos de baixo da Legião, porque os arranjos do Renato não seriam tão bons. Eu sabia tocar essa música do Renato, né? Eu achava interessante o baixo que ele tentava tocar. Mas ele não sabia tocar também. Por outro lado, Dado Villalobos traz outra versão no livro dele. Ele diz o seguinte. O Negrete se mostrou meio duro no baixo, e na gravação de Ainda É Cedo não conseguia dar o groove que o Renato tinha elaborado. O cara tinha as limitações dele, mas também tínhamos as nossas. No livro Renato Russo, Um Trovador Solitário, o Arthur da Pieve afirma que o Marcelo Bonfá ficou aliviado com a saída do Negrete, porque não havia afinidade musical entre eles. O Negrete tem uma outra versão sobre isso. Ele faz duras críticas ao Bonfá. E o Bonfá realmente, cara, era uma pessoa problemática. O cara foi bíblia na hora errada, muito com a faça na hora errada. Eu gravava com um lean drum, bateria eletrônica, depois ele ia lá e botava a bateria dele. Porque era, desiste de ficar esperando o Bonfá se acalcar. É preciso ter em mente que tanto o Bonfá quanto o Renato Rocha tinham personalidades muito inflexíveis. O Bonfá não queria, de jeito nenhum, que mexessem na forma dele de tocar, e o Renato Rocha, como ele também diz nessa entrevista, não queria que ninguém mexesse nos arranjos dele. Numa cozinha de uma banda de rock, isso não pode acontecer. O baixista e o baterista precisam falar a mesma língua. Então, fatalmente, aconteceria a saída de um ou de outro. Agora, olha o que o Dado fala sobre a saída do Negrete. Ao contrário do que é dito às vezes, o Negrete não saiu da banda porque tocava mal. A discussão em relação ao seu desempenho sempre existiu. Mas é muito difícil fazer julgamento sobre todas essas afirmações, porque, no final das contas, não foi uma separação amigável. Ficaram mágoas de todos os lados. Agora, eu queria concluir esse vídeo e responder a pergunta A Legião tocava mal ou a Legião tocava bem? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa se fazer outra pergunta. O que é tocar bem? Seria, por exemplo, para a guitarra, tocar muitas notas em pouco tempo? Usar construções complexas? Usar efeitos complexos? Se for assim, quantos guitarristas virtuosos ou que fazem mil notas por segundo, que a gente conhece e que nunca escreveram uma música que fizesse sucesso nem no seu próprio bairro, nem no seu próprio estado, muito menos num país do tamanho do Brasil? A verdade é que a Legião tocava exatamente do jeito que ela precisava tocar para ser o que ela foi. A ideia era que as músicas da Legião fossem simples. Um baixo, uma bateria e uma guitarra que funcionassem como um colchão de amortecimento para uma mensagem que estava sendo passada pela voz do Renato Russo. Dado o instrumental da banda, o baixo sempre fazendo cabeça de nota bem grave, a bateria marcando, o vocal pulando por cima. Em bandas como os Paralamas, a mensagem está muito mais no todo da música e não apenas na letra do Herbert. Só para dar um exemplo. Talvez tocar bem seja você conseguir traduzir na mais simples frase de guitarra todo o sentimento de uma geração. E a Legião Urbana foi uma das maiores expressões musicais do Brasil entre os anos 80 e os anos 90. Então, para responder a pergunta, eu acho duas coisas. Primeiro, eu acho que não. A Legião não tocava mal. Segundo, eu acho que essa discussão não faz a menor diferença. Porque os discos já foram vendidos, as lágrimas já foram derramadas com o fim da banda e as músicas continuam nas nossas mentes e corações. E você, o que é que acha? Escreve aí nos comentários. E até a próxima Conexão Legiônica.